Oi todo mundo! Hoje eu vim aqui gravar um tão pedido vídeo de comprinhas fashion É impressionante como vocês têm me pedido pra gravar esse vídeo E faz muito tempo mesmo que eu não gravo vídeo de comprinhas, de roupa, de sapatos e tal Primeiramente eu peço desculpa pelo meu cabelo que tá uó Pela bagunça do meu quarto, que eu espero que essa poltrona gigante tape Mas ele tá uma zona E assim gente, eu nem sei quando foi a última vez que eu gravei um vídeo de comprinhas fashion Já faz muito tempo E como tem me pedido bastante, hoje eu comprei uma roupa que eu tenho pra ir numa... Comprei uma roupa pra ir numa formatura Na verdade é só a janta da formatura que eu vou ir depois Então, uma roupinha básica, não é nem vestido nem nada Mas eu fui atrás de uma roupa pra ir nessa janta E acabei comprando outras peças Então eu juntei as coisinhas que eu comprei hoje, que não foi muita coisa Com algumas coisas que eu comprei no mês passado E que hoje quando eu saí eu ainda encontrei pra vender Porque não adianta eu mostrar as coisas que eu comprei lá em maio, junho, julho E mostrar pra vocês, vocês curtirem e não ter mais como encontrar Não ter mais como comprar, certo? Eu comprei, gente, uma bermudinha E eu... Eu sempre gosto de fazer vídeos de comprinhas fashion Porque eu acho que dá bastante dicas, assim, pra meninas que tem o corpo semelhante ao meu Que são mais gordinhas e tal Eu comprei essa bermudinha aqui Burgundy Só que ela é gigante Ó, eu comprei essa bermudinha aqui na Renner E ela tava, assim, numa super promoção Ela tava por R$39,90 Acredito que se ainda encontrar alguma peça dessas Esteja ainda na promoção E ela vinha com um cintinho Que infelizmente eu esqueci o meu em pelotas Vinha com um cintinho marrom Trançadinho, muito legal E, tipo, eu tenho muita dificuldade em encontrar cinto Porque normalmente fazem cintos pra pessoas magras e não para gordinhas Então eu tenho muita dificuldade em encontrar cinto E essa bermudinha aqui já vinha com o cinto E ela tava por R$39,90 Eu vou cortar ela Eu já usei ela nesse comprimento, mas eu não gostei Porque eu sinto, sabe, parece bermuda de escoteiro Que é lá no joelho Então eu vou cortar Eu mesma vou cortar Vou dar uma dobradinha Eu acho que vou pôr uns spikes Mas eu tenho adorado essa cor, burgundy E, nossa, tava por R$39,90 E ainda vinha com cinto super legal Que infelizmente eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês Mas, sim, foi uma ótima compra Eu comprei um saião Gente, eu nunca gostei de saia comprida Tipo, essas saias arrastando no chão Porque eu sempre imaginei que eu fosse ficar parecendo um bujãozinho de gás com uma capinha E não que isso não seja verdade Se eu colocar uma saia florida ou alguma coisa do tipo Mas eu vi muito look, assim, em blogs de meninas mais plus size usando E eu achei, tipo, o máximo e o casquetei que eu queria E aí eu saí atrás Essa daqui, gente Tipo, também é burgundy Pra vocês verem que eu estou amando essa cor Ela é uma saia lisa Super compridona Ela fica arrastando no chão E eu comprei numa loja lá em Pelotas Ela não tem marca, eu acho, gente Ela não tem marca Eu comprei numa loja lá em Pelotas Na rua, na Floriano Que se chama Moda Família Família Moda É quase em frente à Pompeia Certo? Então... E foi muito barata Ela custou R$19,90 Fica a dica pra quem é de Pelotas Tipo, foi muito baratinha E eles tinham azul marinho Não tinha preta, que era a que eu queria Mas eles falam que chega, assim Todo mês chega E só que esgota muito rápido Então tem que ficar de olho Mas dá uma passadinha lá Porque tem... Nessas lojinhas mais acessíveis Às vezes, num geral, as roupas não são tão legais Mas a gente sempre encontra, assim, uma peça lá perdida E essa saia aqui foi muito barata Foi R$19,90 E eu adorei Eu já usei ela com uma camisa do ACDC E uma, assim, por dentro da saia E joguei por cima uma camisa jeans, assim, abertinha Ficou muito, muito, muito legal Qualquer dia eu posso fotografar um look pra vocês E aí eu comprei uma calça Isso foi mês passado Eu comprei na Renner Mas hoje, quando eu fui lá Eu ainda encontrei ela pra vender Inclusive, nessa estampa eu encontrei umas camisas jeans Que eu fiquei muito afim de comprar Só que eu não tava com muita grana hoje Então acabei não levando Foi essa calça aqui Com essa estampa que eu denomino estampa de lenço Ela já tá aparecendo uma make real No look que eu usei Ela é bem skinzinha, assim, na perna Ela é super cintura alta, gente Super, super, super Ela fica, tipo, no umbigo Olha só a cintura dela E é da Marfino Então a Marfino trabalha até o 48 E eu visto o 48 Então fica aí a dica O jeans é super macio Acho que na verdade nem é jeans É stretch, sei lá como é que se chama Ele dá uma leve esticadinha É super macio Muito confortável Essa daqui eu paguei 99 reais, tá? Então foi isso aí Agora, deixa eu ver Eu comprei Também mês passado Na Renner Eu também encontrei Essa daqui eu comprei na Renner de Pelotas E hoje eu encontrei aqui na Renner de Rio Grande Nossa, tô com uma coceira no nariz horrível Que foi esse vestido aqui Ele é um vestido, ó, gente Uuuuh E ele parece, assim, tipo uma camisa preta Ele tem esses apliques, ó Aqui no ombro Que eu achei lindíssimo E eu tenho muita dificuldade também De encontrar um vestido que vista bem Esse daqui é da linha da Marfino E é o GG E ele ficou folgado em mim Tipo, deu certinho no peito Ficou muito, muito, muito legal E eu mandei Eu fui na costureira e mandei Dar uma encurtadinha nele Porque ele ia até abaixo do joelho E aí parecia um camisolão Eu achei feio E aí eu mandei dar uma encurtadinha Ele é tipo saruel, tá? Ele vem com um forrinho, tá? Que eu odeio Tenho vontade de arrancar Esses forros de vestido Porque eu me embanano toda pra colocar E esse daqui custou R$130,00 Tipo, R$129,90 E eu adorei Foi também um investimento muito, muito bom Eu tenho duas camisas aqui Que eu também comprei elas Na verdade, uma eu comprei mês passado E a outra eu comprei em julho Só que eu encontrei ela pra vender ainda na Renner Hoje, tá? Então por isso que eu vou mostrar pra vocês A primeira camisa Essa daqui Que também já apareceu em Make Real Ela é uma camisa da Marisa Daquela linha especial pra você Então ela é bem grande, gente Eu adoro comprar camisa grande Essa daqui é R$52,00 Ela fica gigante em mim Mas eu adoro que fique bem folgadona Que não aperte o peito Fique grande nos braços Então assim, quando eu encontro algo maior do que eu Porque eu visto R$48,00 Tanto camisa quanto calças e shorts Quando eu encontro maior, eu gosto E eu achei ela muito legal Tipo, ela é meio transparente Olha só Não sei se vocês vão conseguir ver Ela é meio transparente Aqui a borda dela é preta Tem esse aplique aqui com spikes no ombro A manga dela Não sei como é que se fala Que ela fica mais ou menos aqui Três quartos Eu não sei como é que se denomina Ó, também o botãozinho dela é dourado É muito legal Eu gostei muito dessa camisa E eu paguei R$89,90 nela, tá? Eu lembro até porque eu vi ela hoje ainda na Marisa E eu confirmei o preço E essa daqui que foi a que eu comprei em julho Mas eu ainda encontrei na... Nossa, ela tá... Tá suja, tava guardada no roupeiro O que que é isso? Nossa, ela tá com tipo uns pozinhos brancos Mas aí vocês relevem Eu comprei essa camisa aqui Azul Bic Maravilhosa Eu amo essa cor Amo, amo, amo Também da Marfino E eu comprei extra EG Extra G Extra grande E eu não lembro Essa daqui eu não lembro Quanto eu paguei, gente E hoje eu esqueci de dar uma olhada no preço Mas acredito que tenha sido em torno de R$90,00 R$89,00 também E ela é muito legal E uma coisa que eu gosto É que ela é costurada Ela não é de botão Então, assim Não tem aquele problema do peito De ficar abrindo no peito, sabe? Quase todas as minhas camisas Eu tenho que dar uma fechadinha na casinha Do botão que fica aqui no peito Porque como meu peito é muito grande Meu peito é R$50,00 Ele... Normalmente as camisas ficam abrindo Então foi legal que eu comprei Essa daqui que tem... Que ela é costurada E eu também comprei uma versão Igual essa daqui Só que branca Só que ela tá em pelotas Então eu amo camisa Vocês sabem Eu já respondi naquela tag I love fashion Sou apaixonada por camisa E quando eu encontro umas legais Eu compro Fora ainda do que tá na sacola Eu tenho... Essa daqui que eu ainda nem usei Gente, tá com preço Eu paguei R$39,90 E essa daqui eu comprei Na seção masculina da Renner Eu comprei ela mês passado Tá? Não sei se ainda tem Eu não fui na seção masculina hoje Mas eu vou mostrar Porque é aquela dica Até quando eu postei uma foto De uma camisa... De uma camiseta... Uma camisa nada Ai, gente, desculpa Uma camiseta Preta com estampa de gato Que eu comprei na seção masculina Uma guria comentou Qual a graça de usar roupa de homem Mas não é questão de graça De usar roupa de homem Porque, na verdade Essas peças que eu compro Nas seções masculinas São peças super unissex Que tu vai me olhar vestido E não vai falar Ah, isso daí é uma camiseta de homem Sabe? E são peças que... Pra quem é mais gordinha Vai ter facilidade de encontrar Peças que sirvam E dá super pra customizar Pra cortar a gola Então eu gosto muito E as peças na seção masculina São mais baratas do que na feminina Por exemplo, qualquer camisetinha Tipo, simples Que a gente fosse comprar na feminina Não seria menos de 50 reais Essa daqui foi 40 E essa daqui já tá mais carinha Porque normalmente eu compro por 29,90 Acredito que por ser mais lançamento Sei lá Que essa daqui, gente, ó Ela é toda de caveira Tipo, ela é simples Ela é toda de caveirinha E vocês sabem que eu curto muito Então eu acho que eu vou cortar a gola aqui nela Vou colocar uns spikes Não sei Mas é uma camiseta Eu acho que eu peguei uma G Uma G Toda de caveirinha Muito, muito, muito legal Ainda vou customizar ela Eu comprei mês passado Acho que eu já falei isso, né? E tá Vamos ver então aqui o que tem nas sacolas Isso daí eu comprei hoje, tá? Eu comprei essa camisa aqui na Marisa Que é a que eu vou na janta da formatura Que ela é assim, ó Deixa eu mostrar Ela tem essa gola redonda Ó, ela é toda de botãozinho Ela é transparente Nesse tom rosê clarinho, ó Ela é bem transparente E a manga dela, gente É dessas que fica grandona assim no braço, sabe? Eu vou ter que dar uma ajustadinha No botão aqui na manga Pra ficar bem justinha no pulso E ficar com aquele mangão assim Fofo e justinho no pulso Porque ficou meio que caindo, sabe? E eu amei Eu tenho uma camisa igual essa daqui Que eu comprei mais pro início do inverno Só que num tom vinho muito bonita E é igual E eu gosto muito desse modelo Eu uso com uma regatinha por baixo Porque ela é transparente E eu achei ela linda Nesse tom E eu vou usar com um batom bem vinho assim Tipo esse que eu tô usando agora Que antes que perguntem É da Tracta Da coleção Blogs Do blog A Grande Diferença E ela é linda Eu tô apaixonada por esse batom Muito, muito, muito gato E essa camisa foi super em conta Ela foi R$59,90 Assim, por uma camisa Mesmo Social Eu achei tipo Que valeu muito, muito, muito a pena E eu adorei Adorei mesmo Foi uma ótima compra Outra coisa que eu comprei hoje na Marisa É essa blusinha que eu tô usando E eu comprei meio que por necessidade Porque ontem eu fui pra casa do meu namorado A gente foi numa janta E eu tava de camisa de manga comprida Xadrez E hoje o calor, tipo Tá um calor insuportável E eu fui caminhar no centro Porque eu queria procurar minha roupa Eu queria fazer outras coisas e tal E eu simplesmente tava derretendo Aí eu passei na Marisa E comprei essa camiseta de manga curta E eu adorei ela Porque é numa estampa étnica E deixa eu ver se eu consigo levantar Vou jogar aqui as roupas pra cima do As roupas Nossa, concordância Saudades Em cima da cama Pra poder mostrar pra vocês Ó Ela é tipo folgadinha Olha só Uh E tem uma golinha meio canoa E ela custou R$49,90 E eu gostei super dela Tipo, ela é bem folgadinha E essa estampa eu achei linda E ela tá na linha Especial pra você Que é a linha que eles fazem do 48 Ou 54 Então bem legal Dessa linha aqui Eu também comprei duas camisas Que eu amei Eu fiquei muito contente De estar encontrando coisas legais Nessa linha Pra mulheres mais gordinhas Da Marisa Porque normalmente Eles já fazem um tempo Que tem essa linha, né Normalmente eu vejo roupas Muito feias nessa linha Roupas bacanas no restante Nas outras linhas E nessa Que é a especial pra você Umas roupas muito feias E eu fico me questionando Por que não fazem as mesmas roupas Só que em tamanhos grandes E aí agora eu encontrei Tipo, além dessa camiseta aqui Super bonitinha Eu encontrei essa Também estampa étnica Olha só Bem grandinha Uma manga que vem Como ela fica folgadinha A manga vem mais ou menos Até que quase o cotovelo Muito, muito, muito legal A que eu peguei foi a M50 Pra ficar um número maior que o meu E eu paguei R$89,90 E eu adorei Ela vestiu super bem Até postei no Instagram Olha só, gente Muito, muito, muito legal Opa, que acabou o espaço No cartão de memória Tive que ir lá Dar uma desocupadizinha E vamos seguir Eu ia começar a mostrar Uma outra camisa Que eu comprei Na Marisa Ok Que foi essa daqui, ó Gente Que eu adorei Ela também tem spikinhos Na gola Lembra bastante Na gola não Aqui no ombro Lembra bastante Aqui Nossa, a luz tá meio zoada A outra Aquela bege Com preto Que eu comprei na Marisa E eu mostrei Mais pro início Também tem os spikes E a estampa dela É toda De elefantinhos Vocês estão vendo? Eu achei uma graça Gostei super Ela é um tecido bem levinho É meio transparente E a Também foi R$89,90 Tá? A manga dela também É mais curtinha, ó Fica Deve ficar assim Um pouquinho abaixo Do cotovelo E tinha até o R$54,00 Então fica aí a dica Eu acho que eu comprei R$50,00 também Sim Ok O que que é mais? O que mais? O que mais? O que mais? Essa daqui já foi na Renner Achei até que o que foi na Marisa acabou Só tem um sutiã E uma calcinha mágica Que eu ainda estou na dúvida Se eu vou mostrar, né? Porque ninguém merece ficar vendo Sutiã e calcinha mágica Dos outros Eu comprei uma saia Pra usar na formatura Com aquela camisa Rosé clarinha Na verdade não é um rosé É um rosa antigo, né? Clarinho Enfim Eu comprei uma saia bandage Eu tenho já uma saia bandage preta Só que essa daqui tem uma textura Muito, muito, muito bonita Super bem Ficou muito legal no corpo Claro que precisa de uma calcinha mágica, né? Pra quem tem baconzinhos como eu Catupirizinhos localizados Mas ficou muito, muito legal E ela custou R$59,90 Só faltam duas regatinhas Que elas são iguais Eu comprei na Renner Pra usar por baixo de camisa Porque eu uso muito camisa transparente E nem sempre eu tô afim de ficar de sutiã de fora Então eu comprei uma branquinha Ó, muito bonitinha Porque tem renda aqui, ó É muito legal Ó, comprei uma branquinha E uma igual, só que preta Tinha também um azul meio verde Um amarelo e um beijinho Eu queria levar a beijinha Mas acabei desencanando Porque hoje eu tava Com a verba mais apertada Olha só Muito, muito, muito legal Eu comprei a GG Só que ficou meio folgadinha, gente Eu não experimentei Porque eu achei que Ah, regatinha E ela ficou um pouco folgada Caindo um pouco alcinha Mas nada assim muito Muito desesperador Tá Aí agora tem dois sapatos Algumas bijus E tem bolsas Essas bolsas aqui foi assim Eu comprei muito disfarçadamente E eu vou mostrar pra vocês A primeira que eu vou mostrar Vai ser uma clutch Que... Essa clutch aqui, gente Quem faz É uma colega minha da faculdade A Laura Ela tem uma fanpage no Facebook Onde ela divulga e vende as clutchs dela E ela mesmo faz Tipo, é uma fabricação artesanal E eu já tenho uma clutch dela E essa é a minha segunda Que eu comprei No tom de azul bique Com franjas E ela é toda de spike aqui Vem até com a etiquetinha Da minha colega A Laura Alves E... Aqui é de corino azul Ela abre assim, ó Com... Com esses... E minhas E ela é bem grandinha Bem espaçosa E, gente Ela é linda Eu paguei 55 reais Então, gente Por favor, me diz Se eu encontrasse uma clutch dessa daqui Na Renner Eu não pagaria menos de 80 Tipo, ainda ia ser barato Com certeza ia ser, tipo, 110, 120 E ela é linda A cor é incrível E tu pode ir falar com ela Fazer sobre encomendas Se tu quiser outra cor Se tu quiser, tipo, vermelho Rosa, enfim Qualquer outra cor Se quiser com franjas Sem franjas Com spike Tem vários modelos lá também E tu pode ir conversando com ela Dando uma adaptada Eu amei essa clutch aqui Essa bolsa aqui Chegou pra mim essa semana E foi presente do meu namorado Ele me deu de presente De aniversário de namoro Ele comprou no Ebay pra mim E eu que escolhi um modelo, tá, gente? Ele só comprou Que foi essa bolsa aqui Eu amo bolsa estilo saco, sabe? Dessas que ficam assim, enrugadinhas Eu só achei que essa daqui seria maior Pela foto lá no Ebay Eu achei que seria maior E ela é assim, pretinha Ela tem esses... Penduricalhos aqui na frente E eu gostei super Ela tem essa correntinha aqui Pra deixar ela mais enrugadinha Tem a alcinha comprida E eu adorei Eu achei super minha cara Combina muito com o meu estilo Se não me engano ele pagou 55 dólares Não foi barata Tipo, não foi assim Bolsa tipo pechincha Mas eu curti muito esse modelo E aqui onde eu moro Eu não encontro muitos modelos assim De bolsas alternativas bonitinhas, sabe? Então ele me deu de presente E eu não sei Eu não tenho o link do vendedor Mas eu vou pedir pra ele me passar, tá? Que ele comprou na conta dele do Ebay Essa daqui eu comprei na Renner Porque eu não resisti A essa bolsa Quando eu vi, gente Eu sei que se eu encontrasse na China Ia ser tipo Um terço do preço Como foi aquela ali Tá? Deu chego a ser um terço Mas foi bem mais barato Só que Eu vi Eu dei de cara com ela Essa daqui eu comprei Acho que em julho Final de julho Na Renner E eu amei, gente Azul E na Renner também tinha branca Se eu não me engano Ela não é muito grande, tá? Ela é menor do que aquela Do que a outra Ela só tem a salsinha aqui Mas ela é muito legal Muito legal Tem até uma caneta aqui Acabei de achar Tem uma caneta Tem um brinco Perdido na minha bolsa Ai, muito linda, gente Foi cara Mas tipo Eu me apaixonei Falei Vou levar Comprei dois sapatos E eu acho que foi só esses dois sapatos mesmo Eu tô uma pessoa mais contida Em sapatos Aliás Gostaria de comentar Não sei Eu até quero fazer um vídeo sobre isso Mas Eu não sei se já vai ter no ar Provavelmente vai ir ao ar semana que vem Tá tendo Eu criei na loja Uma categoria de desapegos da Gé Você lembra que eu fazia vídeos Anunciando os meus desapegos Vocês me mandavam e-mail pra comprar Agora como eu tenho site Eu acho que fica muito mais fácil Eu colocar os produtos lá no site E vocês comprarem por lá Então tem lá uma categoria Tem muitos sapatos Sapatos novos Que eu nunca usei Eu tô vendendo por tipo Menos da metade do preço que eu paguei Sapatilha Tem sneaker Nunca usado Anunciado lá E tem outras coisinhas também Mas é mais assim Mais sapatos mesmo Que tá no momento Eu tenho ainda que fotografar algumas coisas Bom Eu queria comprar Muito Duas botinhas E eu passei Assim Eu passava pela loja Que ficava no caminho Pro banco Pro meu banco Então sempre que eu ia pagar uma conta Alguma coisa Eu olhava pra loja Eu olhava aquelas botas E falei Meu Deus Eu quero essas botas Eu amo botinha Pra quem não sabe Eu sou apaixonada E só que elas estavam caras Tipo Uma custava 300 e pouco Outras custavam 200 e pouco E eu ficava Ah, vou deixar pra depois Vou deixar pra depois Vou deixar pra depois E foi a melhor coisa que eu fiz Porque agora Em agosto Elas entraram em promoção Com 50% off Então Eu comprei as duas Pelo preço que eu não pagaria uma Então Foi uma jogada muito esperta E eu uso botinha no verão Essas botinhas Tipo assim Eu uso tranquilamente no verão Com short Acho o máximo Então eu comprei essa daqui Da Via Marte Ó Que tem esse saltinho bem pequenininho Que na frente é toda De Sparks dourado Olha só Comprei essa E eu acho que eu peguei 129 nessa Ó E a outra que eu comprei Que eu tava alucinada Querendo Foi É da marca Tanara Brasil Que é uma marca que eu não conheço Mas diz a vendedora Que é muito boa Só que né Não dá pra confiar nas vendedoras Né gente Que foi essa botinha Vermelha aqui Gente Olha a frente dessa bota E essa daqui eu acho que eu paguei 150 E 9 Por aí Ambas estavam então Com 50% off Essa daqui então era mais de 300 Né E ela era simplesmente linda E minha mãe falou Jéssica Meu Deus do céu Que coisa mais palhafatosa Que coisa mais horrorosa Mas gente É muito a minha cara Isso daqui gente Até com essa blusinha O shortinho que eu tô Eu usaria essa bota tranquilamente Feliz, alegre, saltitante Com uma das minhas bolsas de frange E achar o máximo Então eu amei essa bota Amei, amei, amei Agora Eu só vou mostrar pra vocês Alguns acessórios Que eu comprei Primeiramente foi este Branco Que eu comprei no IB Vou deixar o link do vendedor Lá no blog Eu compro direto Nesse vendedor bijus E gosto bastante E antes que me perguntem Sim, eu gosto desses brincos Estilo assim Eu gosto de usar só em uma orelha E na orelha que eu não tenho os brincos Então eu gosto de deixar Esse daqui Que eu tenho os brinquinhos Só ela E nesse daqui Que eu só tenho o transversal E o do tragos Eu gosto de deixar Botar o brincão E ó, é muito legal Eu acho que eu peguei uns 10 dólares Neste par de brinco Que agora eu não sei Onde é que tá o outro Tá aqui ó Quebra a outra orelha Tá aí Deixa eu ver de brinco De brinco eu também comprei Esse parzinho aqui Que eu estou simplesmente Apaixonada Eu queria muito um brinquinho verde Neste estilo aqui Que é meio retrozinho Porque eu acho que o verde Contrasta muito com o meu tom de cabelo Eu gosto Então eu comprei este daqui Eu acho que eu peguei uns 7 dólares Se eu não me engano Vocês já viram em alguns vídeos Eu usando E ele é simplesmente lindo Fica tipo muito bonitinho Tipo menina moça Arrumadinha Adoro E também comprei este daqui Ó Nesse mesmo vendedor Só que esse eu achei muito grande Eu esperava que ele fosse tipo menorzinho Eu achei que ele ficou muito grandão Assim na orelha Mas mesmo assim é bonito Eu curti Eu comprei o pretinho Agora eu quero um Um nesse estilo aqui em azul Acho que vai ficar legal Mas aí é mais para os próximos meses Agora eu não vou comprar E eu também paguei Acho que em 7, 8 dólares Nesse mesmo vendedor Eu comprei alguns maxi colar Alguns vocês já viram Que já faz um tempinho que eu comprei Mas eu vou mostrar Porque normalmente Ele sempre tem esses modelos Sabe? Ele não varia muito os modelos Normalmente sempre tem O primeiro é este daqui Que vocês Ele está estragado Eu tenho que arrumar Que ó Soltou as argolinhas Mas eu vou mostrar aqui como ele é Que é este modelo aqui De maxi colar Eu já mostrei várias vezes Já usei ele várias vezes em vídeo E todo mundo acha ele bonito E eu acho que eu peguei Em torno de 12 dólares nele Então vale muito a pena Comprar lá Ao invés de comprar Aqui né Que os preços são umas fortunas E eu comprei igual Só que em verde água Por causa do cabelo Acho que vai ficar muito legal Olha só Também já usei em vídeo Outro que eu comprei lá E eu tenho amado E este daqui Eu encontrei na Renner Igual É o mesmo colar Só que por 50 reais 49,99 E eu paguei 7 dólares lá Ou seja Eu paguei uns 16 pila Que foi este daqui Gente Olha só Simplesmente amando Este colar aqui E eu peguei muito barato Neste vendedor do Bey Que vai ter o link no blog Gente Se segue a periquita Que os vídeos que eu posto No fim de semana Vão às segundas-feiras No blog Então vai ter lá Neste mesmo vendedor Eu comprei este daqui Que na verdade Eu gostei mais No anúncio Do que pessoalmente Mas ele é bonito Gente Ele é bonito Mas eu não morri de amores E eu comprei novamente Essa cor Por causa dos cabelos Acho que tem que ser Com uma blusa lisa Branca, né Enfim E o último colar Que eu comprei Foi mais simplinho Mas eu gostei super Da cor Que foi este daqui E ele vem com um brinquinho Só que eu dei pra minha mãe Porque era só uma gotinha Assim azul Enfim Ó O último produto Que eu comprei Assim de biju De acessórios Foi este anel Que eu estou usando aqui E eu comprei ele Na Renner E eu achei que ele foi Muito caro Pra um anel E ainda mais da Renner Que a qualidade não é boa Essas bijuterias Ficam logo em laranja Mas eu achei este anel Tipo bafônico Olha só este daqui E eu paguei R$39,90 Ele foi super carinho Mas tipo Eu amei este anel Meio que me apaixonei Tinha vários anéis bonitos Vários, vários, vários Só que todos eram Nessa faixa de preço De R$30,00 Então eu achei caro E escolhi só este daqui Que foi o que eu mais amei E é isso gente Essas foram as minhas comprinhas Fashion E eu espero que vocês tenham gostado Estavam me pedindo bastante Então tá aí Eu vou tentar Hoje é dia 11 E eu vou tentar postar Este fim de semana Neste domingo Pra quem Assistir ainda Ter a possibilidade de encontrar E pra vocês verem Que tipo Eu sempre compro Tipo em loja com Marisa Sei lá Renner É sempre as suas lojas Fast fashion Até porque aqui não tem Tipo lojas Coisas muito De grife Como os aras E tal da vida E eu espero que vocês gostem O que for online Tipo a fanpage Da Laura Os vendedores No ebay da bolsa E das bijus Eu vou deixar no blog Tá No post que vai lá na segunda E é isso Um super beijo Pra todo mundo E até o próximo vídeo